Olá, meu nome é Kezia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a rentabilidade de 210% que o PicPay está oferecendo para os seus clientes. Atualmente a renda fixa está com taxas bem baixas e está rendendo muito pouco. Por isso que a rentabilidade de 210% do CDI acaba atraindo muita gente. Mas será que essa rentabilidade vale a pena mesmo? O PicPay funciona, é um aplicativo, um startup, que funciona como uma carteira digital com a qual a gente pode fazer pagamentos presenciais e online e também fazer transferência. E o PicPay também tem uma conta de pagamentos, bem similar à conta do Nubank, que se você deixar seu dinheiro lá, ele tem um rendimento. Em novembro o PicPay lançou essa campanha de 210% do CDI na sua conta de pagamentos e esse rendimento que iria até então, até o final de dezembro de 2020, ele foi estendido até janeiro de 2021. Existem algumas coisas que a gente precisa saber sobre essa conta de pagamentos do PicPay. Primeiramente, ela é uma conta de pagamentos, então ela não funciona como um investimento de renda fixa. Isso também cria algumas implicações, que a gente vai falar mais adiante. Além disso, essa conta do PicPay, ela investe, ela pega esse dinheiro que você coloca na conta e investe em títulos do governo. Títulos do governo, eles não têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que é uma garantia que a maioria dos produtos de renda fixa possui. Ele tem a garantia do governo, que é, tecnicamente, o melhor pagador do mercado. Então, o que a gente sabe até agora? Que é uma conta de pagamentos, não é um investimento de renda fixa e que esse dinheiro que fica na conta não tem garantia do FGC. E pelo PicPay colocar esse dinheiro em títulos públicos, esse investimento em títulos públicos que ele faz fica no nome da empresa. Então, se por acaso acontecer alguma coisa ou se a empresa quebrar, fica mais difícil da gente recuperar esse dinheiro, embora possa acontecer da gente conseguir, porque não tem a garantia do FGC e, além disso, o dinheiro está no nome da empresa. Então, a gente tem que saber disso antes de colocar toda a nossa reserva lá. Porém, é importante saber que o PicPay é uma das maiores startups do Brasil e ele está recentemente fazendo seu IPO, a sua oferta pública inicial, na Bolsa de Valores, está preparando para o IPO. Então, isso dá uma credibilidade bastante grande para a empresa. Não quer dizer que ela vai quebrar de um dia para o outro. Porém, como investidores, a gente tem que proteger nosso patrimônio da melhor forma possível. Por isso que existem esses mecanismos como o FGC. Então, pessoalmente, eu não colocaria toda a minha reserva de emergência em uma conta do PicPay justamente por não ter, não oferecer essas seguranças. Talvez uma parte desse dinheiro pode ser colocado lá para ter um benefício dessa rentabilidade, que é o dobro do que está sendo praticado no mercado hoje. A maioria dos investimentos de liquidez diária, eles estão rendendo apenas 100% do CDI. Então, é mais do que o dobro do rendimento atual. É importante levar em consideração esses fatores que eu falei aqui antes de você fazer a sua decisão de colocar o seu dinheiro ou não lá. Lembrando que essa decisão é sua, lógico. Aqui no canal a gente não faz nenhuma indicação de investimento ou não. É um conteúdo apenas educativo para ensinar você sobre finanças pessoais. Se você tem alguma dúvida ainda sobre essa conta de pagamentos do PicPay, essa rentabilidade, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo nos comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e assinar o canal. E até a próxima.